EUROTRUK 2 O que eu vou mostrar é um pouco diferente O que eu vou mostrar se refere mais a compra de caminhão Eu não lembro se alguém já fez isso E a configuração de caminhão Então vamos lá, estamos aqui na tela principal Vocês vão ver aqui que o número de garagens já mudou De 182 para 202 garagens Por que? Eu mostrei vocês comprando a Madrid Só que eu já fui por fora Eu fui por fora A gente já comprou todas as outras garagens no último vídeo Certo Tinha 910 caminhões, agora tem 1000 Por que? Porque eu comprei alguns caminhões já Eu deixei alguns lugares aqui Para... Para comprar Para mostrar Né? Porque a gente não compra em conjunto Eu não posso comprar... Tipo assim... Estão faltando 10 caminhões Porque são duas garagens Eu não posso comprar as 10 garagens de uma vez só Os 10 caminhões de uma vez só Eu tenho que comprar um a um Então a gente entra aqui Então a gente entra aqui em concessionárias Nós temos aqui a concessionária Mas não é que a gente vai entrar É tipo assim Enfim... Aqui mostra no mapa todas as concessionárias Independente de fabricante Tá? Mas eu posso vir aqui nessa... Aqui na esquerda aqui da tela Posso ir escolhendo... Tá vendo? Darf Aparece só as concessionárias Darf Iveco Todas as Iveco Man Todas as mans Tá vendo? E assim vai Individual A gente quer a Volvo As únicas concessionárias Que não aparecem Que sempre... Que aparecem sempre É... No mapa independente De... 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 São essas que tem ponto de interrogação Aqui... Limberlin, Pé de Bordô Bruxelas... Tá vendo? Por quê? A gente não descobriu quais são Então elas me mostram qual que é De repente a gente pode fazer... Pode fazer uma... Um frete até... Vamos botar... Eu posso ir até Berna na Suíça Fazer um frete até Berna na Suíça Ainda por que eu entregar o frete Ou antes da entrega Eu posso passar na frente da concessionária Pra liberar ela aqui Aí... Ela sai dessa condição aqui E vai pra... Individual pra aqui Da hora que a gente descobrir Qual tipo de concessionária que ela é Como eu tô concessionária Eu vou... Vamos lá... Luxemburgo Eu vou aqui na compra online Não vou visitar a... A concessionária Tá vendo? Aqui me aparece o mapa com todos os modelos De todos os... Os veículos Eu vou escolher qualquer um deles aqui Certo? O que que a gente... O que que basicamente eu preciso? Eu preciso que o veículo Esteja mais próximo do meu Então vamos botar... Eu escolhi aqui... Esse... Globetrotters XL Ele já é 750 Isso quer dizer... Ele já tá com o motor 750 Certo? A cabine dele já é a maior cabine que tem... Do modelo A gente vai trocar esse chassi 4x2 simples Por um 6x4 Que é o que a gente usa... No... No nosso... O motor já é o 750 Então eu não preciso mexer A transmissão... De 12 velocidades com retarder A gente vai botar 12 mais 2 com retarder Que é o que tem no... No... No padrão do carro Certo? O interior... Eu não preciso mexer A cor... Também não tenho necessidade de mexer Certo? Esses opcionais... Eu não preciso mexer também... Porque isso tudo... Isso tudo na hora que a gente for botar o carro... Na hora que... Na hora que a gente for botar o caminhão... Automaticamente vai... Vai aparecer essa... Essa daqui... As informações que obrigatoriamente eu tenho que dar... Porque se não dá diferença lá... Vai dar uma diferença pra mim... E eu vou mostrar onde que vai dar essa diferença... É isso aqui... É o estilo da cabine... A tração... Do... Do chassi... O tipo de motor... E a transmissão... São os 4 primeiros itens aqui... Os... Os outros 4... Que são opcionais... Não tem problema nenhum... Tá... Então vamos lá... Botei ali... Comprar... É... Deixa eu dar uma... Uma... Eu vou mostrar aqui... Tá vendo? Essas garagens aqui já estão todas completas... Eu não... Eu não posso... Eu só posso selecionar uma posição de cada vez... Pra poder... Efetuar a compra... Tá vendo? Como eu deixei as duas últimas garagens... Eu vou fazer a compra aqui dessas 5 garagens... Não tem como... Eu não tenho como... Mudar isso aqui... Tá... Infelizmente... Completamos aqui... Completamos aqui a garagem... E agora... Eu deixei... Eu deixei exatamente a garagem de Madrid... Que é... Que é onde que eu estou... Por último aqui... Pra gente poder completar... Ah... A gente pode trocar o caminhão... Pode comprar outro caminhão... Né... O... Posso pegar um caminhão desses aqui... Posso usar? Posso? Né... Mas eu... Vamos lá... Comprei... Então não... Não tem mais nenhum caminhão pra comprar... Em nenhuma outra garagem... Então o que que acontece? Quando eu botou a comprar... Ele me avisa aqui... Desculpe... Não tem nenhuma vaga na sua garagem... Por quê? Porque eu não tenho mais aonde colocar caminhão... E eu não posso substituir o caminhão... Eu vou mostrar pra vocês... Aqui... São todos os caminhões... Que tem... Em todas as... As garagens... Tá vendo? Até o... Até o... 910... São... Os caminhões normais... Nossos... Que eu tinha... No... Antes da DLC... Do... 910... Até o... 1.010... Que são... São... 200 caminhões... São todos os novos caminhões que a gente adquiriu. Tá vendo aqui? Tudo por cidade. Então, vamos lá. São todos os Volvo FH 750. São todos o mesmo tipo de caminhão, o mesmo layout, tudo direitinho. Beleza. Estamos aqui. Volvo FH. Tô aqui com o meu caminhão, tá? Vou abrir aqui. Copiar config. Ele vai dizer o quê? Tá vendo? Todos os caminhões da DLC da Espanha estão aqui. Né? Parece que eu tinha visto uma cidade fora do... Ó, tô até descendo aqui devagarzinho pra vocês verem. Cerro todos os caminhões aqui. Vamos botar aqui. Copiar configuração completa. Tá vendo que aqui, né? Quando eu copio a pintura, ele pede pra selecionar um desses caminhões pra copiar só a pintura. Ou posso escolher todos os caminhões pra copiar a pintura. Ele vai botar a pintura padrão pra todo mundo. Aí bota aqui. Copiar configuração completa. Ó, tá aqui a listagem de todos os cem caminhões. Como eu quero a... Dependendo do que tiver, tá vendo? Tem caminhão aqui que tá 128, caminhão 116. Depende do que ele tem de complemento. Tá? Eu vou selecionar aqui pra selecionar todos os caminhões. Ó, aí vem o total apagado. Total apagado 11.784.280. Quer dizer, isso aqui é o que tem pra botar todos esses caminhões. De acordo com aqui, com o meu caminhão. Eu boto confirmar. Tem certeza? Sim, tem certeza. Então, vamos botar aqui. Eu vou descer. Ó, vou ver segar. Tá vendo? Tem aqui. Ó, qualquer caminhão que eu pegar aqui desse... Daqui dessa DLC. Ele tá na mesma proporção. Tá vendo? Não, não sei se dá pra me dar. Eu falei 200 caminhões. Não, não. Eu minto. São 100 caminhões. Desculpa, gente. Basicamente, é isso aqui. Né? Então. Agência de recrutamento. Não sei. Vamos dar uma olhada aqui na agência de recrutamento. Vamos ver se nós temos um motor... Não, não tem. Tá vendo? Ainda tô contando com uns 571. Motoristas. Agora tem 571 para 1.010 caminhões. O negócio tá... Complicado. Bem. Beleza. É... Vamos... Vamos dirigir? Não. Vamos fazer uma entrega. Mercado de trabalho. Vamos fazer a primeira entrega dos contratos externos aqui. Que é a primeira do... Que nós temos... Aqui aonde estamos. Eu quero uma coisa assim mais pra perto. Eu quero me ater a continuar dentro da Espanha. É... Pô, cara. Aí também é benzo. Bem, não tem problema. Vamos pegar aqui uma carga dupla dessa daqui. Não. Vamos pegar uma carga dessa. Vamos pegar essa entrega aqui. É, essa aqui é uma de reboque. Mas é uma... É... Carga pesada. Fugiu a palavra, gente. Desculpa. É, então... O que que ele pede? Ele pede pra botar... Ele pede pra ver... Porque é esse campo aqui que define. Né, se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Sempre me perguntar isso. Né, vamos lá. Agora a gente vai começar... Eu vou fazer a entrega. Vou fazer essa entrega rápida. Eu mostrei pra vocês aqui a venda. Eu mostrei pra vocês como é que... Né, a configuração. Como é dentro da cidade de Madrid... Não vai ter problema. Eu só vou fazer essa entrega rápida aqui. E vou finalizar o vídeo aqui pra gente, certo? Vamos lá, gente. É... Lembrando... Né? Gente, eu já estava ligado. Vou estar fazendo... Nessa DLC todas as entregas em primeira pessoa. Certo. Vamos parar aqui no posto aqui. A vontade de ter um posto dentro da própria... Do próprio... Estabelecimento é esse aqui. No caso, eu estou aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. O legal é que a gente... Está vendo? Tem um estacionamento... Eles botaram o caminhão estacionado. Gente, porque as caras também... Sacalhão, hein? É pra ter dado a voltinha no... No rodo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Gente, ignorem o cachorro, tá? Porque... A pessoa começa a andar aqui e o cachorro... Entra em modo... Antipático. O mapa, cara, de Madrid... O mapa, cara, de Madrid... O mapa, cara, de Madrid... Será meio arredondado? A desala de Madrid... O que é isso? . . . . Algumas coisas ele entra direto. . . . Olha, eu posso Ah, eu vou fazer isso aqui Caraca, eu quero apertar o botão errado Deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, tá, olha, nesse reboque aqui eles têm suspende o... Como tá cheio, então ele tá dando... Ele dá falha, mas... Olha o tamanho do caminhão Só pra gente dar uma... Vamos lá, vamos voltar aqui primeiro a pessoa Só que eu vou fazer o caminho um pouquinho diferente Eu não vou sair aqui A gente tem ele aqui, que tá muito próximo pra sair Eu vou sair aqui É bom que a gente usa um pouquinho, né? Aproveita um pouquinho da... Vamos lá, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí beleza Então a gente entrou por ali Ah tá, ali eu volto para as pistas que eu faço o retorno Tá Então segui certo A gente tem que aproveitar para usar o máximo do... Eu quero aproveitar para usar o máximo de pista Tá vendo que eu posso... Não descoberto que eu posso ter A gente pega a pista aqui e já sai... Já vai para sair daqui Olha isso Gente, eu emendo um contrato Eu vou fazer emendas de um contrato no outro Termos de... Nossa, que negócio aqui é bem... É, para um caminhão desse, desse tamanho todo aqui é bem... Bem complicado, né? Nós estamos chegando Uma coisa que eu não faço Nessas entregas É, nem todas as entregas Algum, uma outra entrega Eu faço A entrega Normal Aqui É porque normalmente eu boto aqui Eu faço essa entrega aqui Eu faço ou essa aqui Ou O pulo Por quê? É, vamos ver Essa entrega aqui está relativamente mais fácil Essa aqui eu sou o máximo O que que acontece? Você tem que manobrar Ele normalmente tem que botar virado Um reboque simples Dependendo do estilo de reboque Ainda dá para fazer Esse aqui é um pouco mais complicado de se fazer Esse aqui Ah, deu certinho Às vezes o terceiro eixo Ele fica fora Não deu certo para a gente fazer Não tem muito o que fazer Eu vou ver aqui a próxima entrega aqui Certo? E... Ah, legal que isso aqui, ó Tem como a gente fazer 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 as grandes distâncias Para mim Me é vantagem Por quê? Eu consigo Me conta Como Entrega Né Aí conta para mim Que na entrega O problema é que a gente demora muito tempo Para fazer Mas mesmo assim Eu vou ver aqui Tá, a gente grava o próximo vídeo Com isso daqui É... E não contou Olha, coisa linda Não contou Eu vou ver aqui Depois aqui direitinho Certo? Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu! E aí Tchau Tchau